Bom dia, abra sua Bíblia por favor no Evangelho de João no capítulo 11 e eu quero pregar sobre esse tema, quando Deus parece estranho, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida hoje, esteja com seu coração preparado para receber o que Deus tem para você, João capítulo 11, Evangelho de João no capítulo 11, a partir do versículo 1, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, eu creio que essa palavra estava reservada para o seu coração hoje, diz assim a palavra de Deus, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, ficou mais dois dias onde estava. meus amados irmãos, eu acredito que Deus permite nos confrontá-los com questionamentos que podem parecer ousados de alguma maneira, questionamentos que às vezes vem ao nosso coração, perguntas, quando não conseguimos identificar a conexão com o que Deus está fazendo e o que está acontecendo em nossas vidas, eu acredito que Deus permite que nos acheguemos a Ele de uma forma sincera e humilde e possamos perguntar para Ele, Deus, o Senhor pode por favor dar clareza sobre o que está acontecendo com a minha vida agora? Eu acredito que Deus permite que nós possamos confrontá-lo em conversas que podem até parecer inquisitivas, mas alguns aqui podem não se sentir tão à vontade com isso, mas eu acredito que Deus, nas Escrituras, desde a fundação do mundo, porque aqui você vai ver Deus em sua divindade, questionando homens e mulheres e permitindo-se ser questionado. Agora alguns mais idosos vão dizer, filho, você nunca deve questionar a Deus, se a minha avó estivesse viva, eu estaria me dando uma bronca, puxando minha orelha agora, dizendo, filho, não pregue isso, você não pode questionar a Deus, você nunca deve questionar a Deus, e eu entendo porque essas pessoas estão tentando me ensinar, na verdade, a ter reverência por Deus, a respeitar a Deus e sua soberania, elas estão me ensinando a ter respeito por Deus e elas dizem, você nunca deve questionar a Deus, mas quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me aprofundo e quanto mais perto fico de Deus, eu realmente entendo que algumas pessoas dizem isso, porque estão olhando Deus como uma força poderosa, uma força impessoal e não como um pai pessoal, um pai perfeito. Elas estão olhando pelas lentes da religião e não pelas lentes do relacionamento. E aqui está a realidade, querido, questionar a Deus não é um pecado. E deixa eu dizer mais uma vez, questionar a Deus não é um pecado, porque se questionar a Deus fosse um pecado, então Jesus Cristo lá na cruz, clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso em sua humanidade teria feito dele um pecador? E se questionar a Deus fosse um pecado? Porque dizer isso, eles estariam retirando dele a qualidade de redentor dos nossos pecados. ao dizer uma coisa dessa. O livro do escritor aos hebreus, mas não dizem em Hebreus 4,15, que ele, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então se questionar fosse um pecado, então Jesus não seria o Messias sem pecado, que cumpriu a obediência de ser o nosso sacrifício salvador no Calvário. Então posso dizer para você tranquilamente, questionar a Deus não é um pecado. E a razão pela qual eu te digo isso é que quando eu penetrei nessa passagem em particular em João 11, João 11 deixou-me com umas questões muito severas. João 11 me deixou com questões muito delicadas a respeito dessa história. Eu tenho uma questão com Deus em João 11. E talvez você ao ler essa passagem também tenha. A cena desse texto ocorre numa vila chamada Betânia. Ali em Betânia moravam três irmãos. Essa cidade, essa vila ficava a três quilômetros de Jerusalém. Moravam ali três irmãos em que Jesus tinha desenvolvido uma grande afinidade. Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que Jesus precisava de descanso, de pregar pela Palestina, ele fazia uma pausa, ele fazia uma viagem para Betânia, porque naquele lugar, aquela família servia a ele. Na realidade, na realidade, João vai dizer que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Enquanto Jesus estava longe de Betânia, talvez uns quarenta quilômetros ao norte, numa vila chamada Pereia, ele recebe uma mensagem como esta. E lá em Pereia ele recebe essa mensagem. Mestre, aquele que tu amas, o homem que você diz que ama, ele está doente. Mestre, aquele que o Senhor diz, não somos nós que dizemos, é o Senhor que diz. Aquele que tu amas, está doente. Lázaro, cujo nome etimologicamente quer dizer, aquele que é confortado, aquele que é amado, que é ajudado por Deus. E quando Jesus recebe essa mensagem, que aquele que ele ama está doente, na versão da Bíblia há mensagem, o Gene Peterson, que é o autor da Bíblia há mensagem, ele diz que Jesus age estranhamente. Jesus age de forma estranha. Estranhamente. Ele recebe a mensagem sobre a doença, e ele decide permanecer aonde ele estava. Ele decide ficar aonde ele estava. E aqui, queridos amados irmãos, Jesus age estranhamente. Tem horas na nossa vida que Deus parece estranho. As ações de Deus são estranhas para nós. Às vezes as ações de Deus parecem estranhas. Agora, isso não me incomodou tanto, até eu revisar os capítulos anteriores de João. Veja João capítulo 2. Jesus está em Canadá, Galiléia. Um casamento estava acontecendo naquele lugar. Sua mãe e seus discípulos foram convidados. Quando ele estava no casamento, a sua mãe chegou e disse, Filho, eles estão ficando sem vinho. E Jesus disse, mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ela se torna para os servos e diz, o que ele disser, apenas façam. E Jesus disse, encham as talhas com água. E entre o momento onde eles estão enchendo a talha com água, e o momento de levar as talhas para o mestre Sala, Jesus transforma a água em vinho. Vejam só, no casamento de um casal, esse casal é tão insignificante que João não se preocupou em registrar o nome do casal. É um casal. Não sabemos se eles foram na escola sabática com Jesus. Nós não sabemos quem eles são. Nós não sabemos se são amigos de muito tempo de Maria, de José. Mas para evitar um constrangimento desse casal, Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Mas em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente. Estranhamente. Vamos para João 3. Um homem chamado Nicodemos, procura Jesus de noite, um fariseu, juiz dos judeus. Veio Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus se vira para Nicodemos e diz, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aquele homem vem à noite. Aquele homem vem escondido. Aquele homem vem com medo. Porque ele não quer que o seu status social, político, econômico, seja ameaçado por ser associado com Jesus à luz do dia. Então ele vem à noite, quando ninguém está olhando, porque ele vem como um homem covarde. Ele vem como um homem que não está disposto a abrir mão de tudo. E em João 3, Nicodemos vem como um covarde, mas Jesus dedica tempo para pregar a maior mensagem que alguma vez já foi pregada para alguém, não para uma multidão de 10 mil pessoas, de 3 mil pessoas, mas para uma multidão de uma pessoa. Ele prega a maior mensagem de todos os tempos. Ele diz para aquele homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pregou a maior mensagem do Evangelho, que já foi pregada para um covarde, mas em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente. Vamos para João capítulo 4, não perca a conta, ele vai para as ruas de Samaria, e é interessante porque desde 722 a.C., quando os assírios deportaram os israelitas, eles coabitaram e casaram com outras pessoas, e geraram uma cultura híbrida chamada samaritanos. E aquela cultura híbrida agora tem uma fé híbrida, que adora tanto a Yavé, o Deus de Israel, quanto a Baal, o Deus dos cananitas. Por 800 anos agora, os judeus sentiam que eles eram uma raça mestiça, insignificante, de tal forma que eles odiavam os samaritanos. Eles tomavam o caminho mais longo da Galiléia a Jerusalém, para não ter que cruzar território samaritano. Mas em João 4, Jesus parou ao lado dessa mulher, que tinha uma cultura diferente, que era de uma raça diferente, ele parou o poço de Jacó pelo meio-dia, e ele diz assim, você pode me trazer um copo de água? Como você, sendo judeu, pede para mim uma samaritana um copo de água? Você sabe que judeus não tem negócios com samaritanos, diz aquela mulher. Ele diz, querida, deixe-me dizer uma coisa para você, se você soubesse quem está te pedindo água, você não lhe deixaria pedir uma bebida, você estaria pedindo uma bebida para mim, porque eu sou a água da vida. Vai e chame seu marido, Jesus diz para aquela mulher. Ela diz, senhor, eu não tenho marido. Ele diz, você está correta, você tem cinco maridos, e você agora vive com um, que não é o seu marido, o que faz seis homens na sua vida. E é por causa disso que eu tive que parar você aqui nesse poço, porque você já teve seis homens na sua vida, mas eu estou aqui para você conhecer o sétimo homem, o homem perfeito, o homem que tem toda a primazia. Eu sou o sétimo homem. Se você conhecer o homem perfeito, aquele que é o salvador, aí sua vida será modificada. Vamos lá, toque alguém do seu lado e diga, você precisa conhecer o sétimo homem. Ele é o homem perfeito. Glória a Jesus. Ele disse, eu estou aqui para completar e aperfeiçoar algumas coisas em sua vida. E quando ela conheceu aquele sétimo homem, ela deixou cair o pote de água, correu para a cidade e disse, venham ver um homem, que me disse todas as coisas que tenham feito. Será que não é esse o Cristo? E em João 4, ele trouxe liberdade para uma mulher mestiça, mas em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente. Eles trouxeram uma mulher, trouxeram uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. E no ato de limpeza da honra, eles estão, então, querem apedrejá-la, para matá-la. E é estranho, porque ali no primeiro século havia dois pesos e duas medidas, porque se a mulher tinha sido pega em adultério, não foi pega sozinha. Por que não trouxeram um homem também? Mas isso é assunto para outra mensagem. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, ninguém me condenou. Ele fala, também eu não te condeno, vai, não peques mais. E em João 8, uma mulher que foi pega em adultério, recebe libertação. Mas, meu Deus do céu, em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente. Estranhamente. Em João 11, o único que tinha um relacionamento prévio com ele, o único dono da casa que ele gastava tempo, o único que ministrava nele e para ele, ele age estranhamente na vida de Lázaro, mas não na vida dos outros. Nós não sabemos o nome do casal de João 2, não sabemos o nome da mulher de João 4, não sabemos o nome do aleijado de João 5, não sabemos o nome das pessoas alimentadas em João 6, não sabemos o nome da mulher que foi pega em João 8. Todas essas pessoas anônimas, ganharam provisão e atenção imediata de Jesus. Meu Deus, mas aquele que ele teve um relacionamento, o único que ele disse que ama, nunca disse que amava o casal, nunca disse que amava Nicodemos, nunca disse que amava o aleijado, nunca disse que amava aquela multidão, nunca disse que amava aquela mulher pega em adultério, e a minha questão em João 11 é essa, Jesus, por que parece que algumas vezes as pessoas que têm um relacionamento contigo, e que Deus me ajude aqui, aqueles que vêm à igreja, que lhe dão tempo, que são mordomos, fiéis, por que parece que algumas vezes, nós vemos todos os outros ganhando bênçãos, escalando a escada da prosperidade, e nós aqui lutando para viver, Jesus, talvez você nunca tenha se sentido dessa maneira, como eu estou dizendo para você agora, mas você nunca perdeu um ente querido que era fiel a Deus? Você nunca perdeu ninguém? E disse para si mesmo, por que? A minha mãe que me criou, me ensinou tudo o que eu tenho da Bíblia, a minha avó que me ensinou as escrituras, por que? E aí você olha uma senhora do outro lado da rua, 85, 90, 95 anos, cheia de saúde, e você fala, por que Deus? A minha se foi, e essa não foi ainda, e você diz para si mesmo, por que parece que algumas vezes, seu povo, que o Senhor diz que ama, eu espero que eu esteja falando com alguém aqui nessa manhã, por que parece que algumas vezes, a sua resposta demora, você ministra para ele, trabalha para ele, você comprometeu sua vida a ele, você está preparada para se casar por um tempão, e sempre que alguém casa, você olha para o seu vestido de madrinha, e fala, de novo madrinha? De novo dama de honra? De novo convidado? Eu sou mais bonita, mais inteligente, eu era a primeira da turma, eu não caso, elas casam, por que Senhor? Você vê todo mundo subindo na vida, e você grita, Deus, por que? você ora por um marido, você ora por uma melhora financeira, ora por um milagre, você não está com inveja, você não está com ciúme, mas você só fica pensando, Deus, se esse é o jeito que o Senhor trata aquele que te ama, dê-me o meu pedido imediatamente, dê-me o meu pedido diretamente, responda a minha oração expedidamente, Deus me mandou nessa manhã, porque algumas pessoas aqui, têm feito essa pergunta para Deus, já perderam a conta, de quantas vezes, vem aqui no momento de intercessão, e às vezes falta, às vezes até coragem, para você mesmo dizer, para você mesmo, que o teu coração está pensando isso, por que Deus? por que Deus? você ter pensado isso, mas você quer saber, se você está errado em pedir isso, eu estou aqui para te dizer, Deus não é só uma força poderosa, Deus é um pai pessoal, ele disse, para dizer a vocês, eu ajo estranhamente, em algumas vidas, mas minha estranheza é deliberada, ela é intencional, eu ajo estranhamente, em algumas vidas, porque algumas vezes, eu tenho que fazer isso, com as vidas das pessoas, que eu amo, e se eu ajo estranhamente, na vida dessas pessoas, na verdade, bem-aventuradas elas são, porque eu amo, e eu cuido, e eu ajo de propósito, não é porque você não tem fé, não é porque você está fora, da vontade de Deus, não é porque você tem que se arrepender, necessariamente, e Deus diz nessa manhã, eu vou, intencionalmente, agir estranhamente, na vida das pessoas, que eu amo, mas eu vim aqui para te dizer, toda vez que Deus, parecer, está agindo estranhamente, Deus está fazendo isso, por uma razão específica, na sua vida, e eu vim aqui, para ministrar alguém, nessa manhã, e talvez seja na sua vida, Deus não está agindo, porque Ele não, não está olhando para você, a Bíblia diz, que o guarda de Israel, não pisca, Ele está de olho, no seu povo, eu vim aqui, para ministrar para alguém, hoje, Ele me disse, escutem, Ele diz, diga a igreja, que algumas vezes, eu ajo deliberadamente, e estranhamente, em suas vidas, por três razões, em primeiro lugar, eu vou agir estranhamente, porque eu quero ver, quem vai confiar em mim, na face da morte, eu quero ver, quem vai confiar em mim, até as últimas consequências, quem vai confiar em mim, na face da morte, Jesus finalmente, se convenceu, e foi, lá para Betânia, Lázaro, seu amigo, já estava, já tinha morrido, e tinha sido enterrado, há quatro dias, verso 20, do nosso texto, diz que quando Marta, soube, que ele estava chegando, ela correu, para encontrá-lo, ela correu, para encontrar Jesus, agora ouça essa conversa, Marta diz, Senhor, se o Senhor, estivesse aqui, e agora era passiva agressiva, se o Senhor, estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, mas agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, Jesus diz, Marta, o seu irmão, ressurgirá, e ela teologicamente fala, eu sei, falando escatologicamente, ela fala, Ele ressuscitará no fim, veja, eis o problema, que Marta tinha aqui, no nosso texto, Jesus já tinha lidado, com a morte, em duas ocasiões prévias, duas ocasiões específicas, em uma ocasião, uma menina, filha de Jairo, morreu, e estava no sobrado, estava na parte de cima, de uma casa, Jesus subiu no sobrado, virou para aquela menina, de estalita, comique, quer dizer, menina, levantes, a menina se levantou, e foi trazida de volta à vida, mas as pessoas diziam, essa menina, não estava realmente morta, ela só estava severamente, asmática, a gente achou que ela estava morta, mas ele não trouxe ela de volta à vida, ele simplesmente a curou, como faz outras curas, então eles desconsideraram, a comunidade judaica da época, desconsidera, a primeira ressurreição, que Jesus promoveu, então Marta, tem um problema aqui, porque em outra ocasião, Jesus estava andando, pelas ruas da cidade de Naim, e viu uma viúva, carregando o seu filho, no funeral, Jesus para o funeral, toca a tampa do caixão, e o menino se levanta, e foi para casa com sua mãe, mas as pessoas diziam, esse menino não estava realmente morto, ele somente estava, numa profunda condição de coma, e isso não era detectado na autópsia, e eles não estavam realmente mortos, porque no mundo do primeiro século, eles pensavam que quando alguém morria, o espírito do morto, poderia vagar na atmosfera, por três dias, e por setenta e duas horas, o espírito do falecido, poderia se reunir com o cadáver, e aquele corpo viveria de novo, era a crença popular da época, então Jesus disse, ouça o que eu digo, já que vocês desconsideraram, a ressurreição da menina, já que vocês não levaram em conta, a ressurreição do menino de Naim, já que vocês acreditam, de que o espírito de quem morre, pode vagar por três dias, e se reunir o corpo, dessa vez, quando eu aparecer, eu vou aparecer, quando ele estiver na sepultura, por quatro dias, então quando eu trouxer ele de volta à vida, ninguém vai tomar o crédito, porque eu sou aquele que cura, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o verbo vivo que se fez carne, o pão da vida, a água da vida, a água que desceu, pobre nós, mas ele é a cura, ele é a própria cura, mas meu Deus, e alguns de vocês estão se perguntando, por que que algumas coisas morreram, em suas vidas, e Deus disse para dizer a vocês, que Deus não precisa de um piscar de olhos, para realizar um milagre, ele não precisa dos seus recursos, eu não me importo, com o que você está passando, você tem que continuar a crer em Deus, vamos lá, toque no seu vizinho e diga, eu não sei o que você está passando agora, mas nunca deixe Deus de fora, aleluia, eu não sei o que você está passando agora, mas nunca deixe Deus de fora, se você tem um assunto morto, mas se você disser, eu creio, Deus é especialista, em reviver assuntos mortos, levante a sua mão no seu lugar, e diga assim, eu creio em ti, eu creio em ti, mesmo na face da morte, eu creio em ti, esse é um bom lugar para adorar, sabe, bem aí, nesse lugar, na face da morte, como é que você sabe que ele é um ressuscitador, se não tem nada morto na sua vida, para ele reviver, como é que você sabe que ele é curador, se ele nunca curou uma doença na sua família, como você sabe que ele realiza milagres, algumas vezes Deus diz, ouça, eu tenho que agir estranhamente, na vida das pessoas que eu amo, porque eu quero ver, quem vai crer em mim, até as últimas consequências, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, não importa o que acontecer, te louvarei, não importam as circunstâncias, mas em segundo lugar, algumas vezes Deus diz, eu vou, deliberadamente, agir estranho, na vida das pessoas que eu amo, porque eu quero ver, quem vai falar comigo, mesmo quando está deprimido, eu quero ver, quem vai falar comigo, mesmo quando está deprimido, a cena do verso 20, Marta ouve que Jesus está vindo, ela sai correndo para encontrá-lo, mas olha a última sentença do verso 20, a última sentença do verso 20 diz assim, mas Maria ficou em casa, mas Maria ficou em casa, isso é interessante, porque da última vez, que ele estava na casa, de acordo com Lucas, no capítulo 10, Maria estava em seus pés, em adoração, Marta estava lá dentro da casa, cortando batatas e cenouras, para o jantar, na realidade, Marta queria que Jesus repreendesse Maria, porque em Lucas 10, Maria é uma adoradora, Marta é uma trabalhadora, mas agora anotem, um livro mais tarde, o roteiro foi invertido, porque Marta que estava na casa, agora está na face de Jesus, Maria que estava na sua frente, agora está em casa, o que está acontecendo? Por que as coisas mudaram aqui? Vamos lá, deixe-me entrar no profundo da sua imaginação, ouça essa conversa imaginária, entre essas duas irmãs, o servo diz, Jesus está vindo, você vê Marta colocando as sandálias, prendendo o cabelo, lavando o rosto, preparando para sair, encontrar com Jesus, afinal de contas, Jesus está vindo, olhe para ela, Maria está sentada no sofá, talvez Marta diga assim, Maria, Jesus está vindo, você não ouviu? Coloque uma roupa, você vai vir para ver Jesus? Talvez Maria esteja sem resposta, ficou em casa, Marta talvez diga para sua irmã, eu estou detectando alguma rebeldia aqui Maria? Será? O que está errado Maria? E agora Maria põe para fora, ela põe para fora, todo o seu sentimento, quantas vezes nós cozinhamos para ele, repara, nós cozinhamos, ela nunca tinha cozinhado, quem cozinhava era Marta, todas, quantas vezes nós cozinhamos para ele, nós chamamos ele, mandamos uma mensagem para ele, o servo foi correndo a cavalo, para dar tempo dele chegar, ele não veio no hospital para ver nosso irmão, ele não enviou um diácono para ver nosso irmão, um líder de célula, ele não enviou uma cesta de frutas, ele não enviou balões, ele não enviou flores, ele não enviou um cartão, nosso irmão morreu, ele está na sepultura por quatro dias, nós não recebemos um zap, nós não recebemos um facebook, um message do facebook, um e-mail, um código morto, um pomo correio, não sei, nós não recebemos nada, ele não teve coragem nem de vir no sepultamento, nenhuma condolência, nenhuma resolução, ele não foi no cemitério conosco, e agora ele tem a coragem de mostrar a cara aqui, quando o nosso irmão está na sepultura por quatro dias, Marta, você vai lá, porque quando encontrar com ele, e quantos de nós somos como Maria, quando a resposta não chega rápida, deixa eu te dizer, Maria é como muitos de nós, nós podemos estar perante ele, levantar as mãos, quando temos dinheiro dentro do banco, você pode adorar, quando você e seu cônjuge, estão dormindo no mesmo quarto, você pode dar a Deus adoração, quando a sua mãe está viva, e Jesus quer saber, você está apaixonado, com uma relação comigo, ou você está apaixonado, com as minhas provisões, você ama a minha presença, ou você ama o meu bolso, porque qualquer um pode louvar em voz alta, quando se tem dinheiro querido, mas o que acontece, quando o teu cheque especial está furado, qualquer um pode adorar, quando você e seu cônjuge, estão no mesmo quarto, mas o que acontece, quando você está num quarto, seu cônjuge está dormindo no outro, ele diz, deixe-me fazer algumas coisas esquisitas, na sua vida, você vem pregando Deus, como um Deus que cura, é isso mesmo? então deixe-me colocar a sua vozinha, na face da morte, para ver se você ainda consegue pregar isso, porque eu tenho que fazer algumas coisas estranhas, para trazer alguma integridade, para o seu testemunho, Salmo 34.1, todo mundo gosta de falar, louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, louvem um querido, no bem e no mal, quando estou feliz, quando estou triste, ele diz, ok, deixe-me fazer algumas coisas estranhas em sua vida, para ver se você está testemunhando, ou testementindo, qualquer um pode louvar, quando as coisas estão indo bem, mas ele quer saber, o que acontece, quando você perde o seu carro, e tem que pegar um ônibus, o que acontece, quando você está quebrado, você ainda vai levantar as suas mãos, você ainda vai falar com ele, ou você vai ficar em casa, e vai dizer, não importa o que eu estou passando, vamos lá, serás sempre Deus, e sempre me amarás, vamos lá, toque no seu vizinho, diga para ele assim, não importa o que você está passando, mais alto, diga para ele, não importa o que você está passando, você precisa aprender, a passar por isso, com alegria, você pode louvar a Deus no seu lugar, e dizer, Senhor, serás sempre Deus na minha vida, não importa o que vier, eu me garanto, eu vou continuar te louvando, você pode não ter tudo, que você queria querido, mas o fato é que você está vivo, você está viva, e você pode levantar as suas mãos, e dizer, eu estou vivo, graças a Deus, graças a Deus, se o Senhor quer saber como eu reajo, eu reajo com louvores, mesmo que os problemas venham, a minha resposta aos problemas, é a adoração contínua a ti, e eu digo, eu bendigo o Senhor em todo o tempo, então erga a sua cabeça, você que tem problemas nessa manhã, e diga, eu lhe dou glória se eu tiver dinheiro, e eu te dou honra se eu tiver quebrado, eu estiver fracassado, aborrecido, porque a minha condição, não muda a sua posição, a sua posição, a sua posição é sempre a mesma Deus, não importa o que vier, serás sempre Deus, de manhã, sempre Deus, dê a mão a alguém atrás de você, e diga, gaste alguns minutos com ele, vai, diga aí para ele, alguém atrás, olha para trás e diga, ele será sempre Deus sobre a sua vida, sempre Deus, gaste alguns minutos glorificando a Deus, ele é Deus sobre a sua vida, não importa o que vier, não importa o que acontecer, ele quer saber, você vai aguentar, você vai me adorar, porque no final, tem ressurreição garantida para você, mas você tem que aprender, a se levantar, e dizer, serás sempre Deus, sempre Deus, ele quer saber como você reage, se você estiver, deprimido, mas em último lugar, ele age estranhamente em nossas vidas, porque ele vai querer ver, quem que vai conseguir se livrar das distrações, alguém diga aí no seu lugar, se livrar das distrações, ele diz, deixe-me ir direto ao ponto, mostre-me aonde o colocaram, e ela diz, Senhor, já cheira mal, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, ele diz, eu não perguntei isso, mostre-me onde vocês o colocaram, ele vai a tumba de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus chorou, diante daquela cena, então ele ora e diz, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve, quando eu oro, e depois de chorar, e orar, ele diz quatro palavras, quatro palavras, poderosas, Lázaro, venha para fora, Lázaro, venha para fora, e quando ele diz isso, a sua voz expulsa, o cheiro da decomposição de Lázaro, Lázaro, venha para fora, a sua voz revigora, a face anatômica de Lázaro, Lázaro, venha para fora, a mesma voz estagnou, e eliminou o processo de endurecimento dos músculos, Lázaro, venha para fora, a sua voz desceu a profundidade do tempo e eternidade, recapturou a sua alma diretamente do seio de Abraão, Lázaro saiu, e ele disse, soltem-no, ele vai se sentir melhor em um minuto, e deixe-o ir, mas aqui está a realidade do texto, existe uma dualidade no milagre, ele diz, eu tenho que agir estranhamente em suas vidas, porque alguns de vocês não entendem, eles replicam, o que nós não entendemos Senhor? Ele diz, a maioria dos milagres e vitórias, são bidimensionais, são bidimensionais, o grande teólogo da reforma, João Calvino, ele vai chamar isso de um caso de soberania de Deus, e responsabilidade humana, pois eis o problema, eis aqui o problema, Lázaro naquele momento estava em sua sepultura, a sua sepultura, representa a sua história, Jesus o estava chamando da sepultura, para fora da sepultura, isso representa o seu destino, mas há um problema, aqui está a história, aqui está o destino, aqui está a história, aqui está o destino, mas há um problema, um está longe do outro, a história que você está vivendo, e o que Deus programou para você, a história que você está vivendo, e o que Deus escreveu no seu livro, antes que você nascesse, existe uma distância, entre o que você está vivendo, e o que Deus programou para você, há uma distração, há uma coisa que previne Lázaro, de deixar a sua história, e andar até o seu destino, e era uma grande pedra, uma grande pedra, a pedra foi forjada, do lado de fora da sepultura, e esta era a coisa que mantinha Lázaro, preso a sua história, então Jesus disse assim, ouçam, eu vou falar Lázaro, vem para fora, isso é soberania de Deus, eu Jesus vou falar Lázaro, vem para fora, eu Jesus vou falar, casamento seja restaurado, eu Jesus vou falar, filhos voltem para a igreja, eu Jesus vou falar, crianças não vejam, não sejam abusadas, não tenham acesso a pornografia, eu Jesus vou falar, as drogas estão longe da sua casa, eu Jesus vou falar, o adultério não passa mais perto de você, eu Jesus vou falar, a ansiedade, a depressão, nunca mais vai te atingir, eu estou falando, soberania de Deus, mas alguém da multidão, tem que se engajar, em responsabilidade humana, vocês removem a pedra, às vezes a gente não gosta muito disso né, sobrou trabalho para a gente, e ele me disse para dizer a vocês, que talvez ele esteja agindo estranhamente em sua vida, porque vocês ainda não entenderam a distração, tem uma pedra, entre o seu milagre, e a soberania de Deus, uma coisa que te mantém preso na sua história, você fica olhando para mim, como se o seu milagre fosse tudo, dependendo da soberania de Deus, não é só uma questão de minha soberania divina, diz o Senhor, é também uma questão de responsabilidade humana, deixe-me colocar dessa maneira, Moisés, eu vou dividir o mar vermelho em duas partes, para deixar o povo andar em frente, isso é soberania de Deus, mas você, tem que seguir em frente e andar, isso é responsabilidade humana, Josué, eu vou falar para as paredes de Jericó, caírem, isso é soberania divina, mas você, tem que rodeá-las por sete dias, isso é responsabilidade humana, eu vou falar para que a água vire vinho, mas você tem que encher as talhas, a mulher com fluxo de sangue, Jesus diz, eu tenho a cura em mim mesmo, mas você, tem que se esforçar para tocar a Jesus, o homem cego, eu posso cuspir na terra, fazer uma lama e ungir os seus olhos, soberania divina, mas você tem que ir lavá-los, responsabilidade humana, eu posso abrir as janelas dos céus, e derramar bênçãos que vocês tem que receber, que vocês não vão dar contas de contar, soberania divina, mas você tem que trazer os dízimos a casa do tesouro, responsabilidade humana, muitos de nós queridos, estão esperando o que Deus faz, e você está olhando para Ele, dizendo, eu estou esperando em ti Senhor, e Ele está olhando para você, e dizendo, e eu estou esperando você, e nós temos que nos livrar, de algumas distrações hoje aqui, existem algumas distrações, nas nossas vidas, nessa manhã eu quero que vocês falem com o seu Deus, e diga para Ele, tudo que vai no seu coração, faça isso agora, fale com o seu Deus, diga para Ele tudo, todas as suas questões, todos os seus questionamentos, até aqueles que você tinha medo de fazer, faça, questione-o, diga para Ele, porquê? Talvez Ele esteja testando a sua fé, até as últimas consequências, talvez Ele queira ver, se você vai adorá-lo mesmo, quando a depressão vem, talvez Ele esteja te dizendo, existe uma distração na sua vida, que você precisa remover, é dia de remover essa pedra, para que o seu milagre, se encontre com a sua história, não está entendendo? busque o seu Pai, pergunte a Ele, mas nunca duvide do amor dEle por você, pois nós somos como crianças para Ele, use esse momento para falar com o seu Deus, e dizer, Senhor, tem vezes o Senhor parece estranho na minha vida, mas eu estou aqui para te dizer, que serás sempre Deus, sempre Deus, não importa as circunstâncias, eu nunca vou te abandonar, te adorarei até o último fôlego da minha vida, confiarei em Ti, não importa o que venha, ajuda-me a abrir os meus olhos, e tirar as distrações da minha vida, a pedra tem que ser removida hoje, o Salmo 34, será que esse Salmo pode ser uma realidade em sua vida? será que você consegue repetir esse Salmo comigo? vamos todos repetir o Salmo comigo? eu vou dizendo e vocês vão repetindo, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o Seu nome, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele, estão radiantes de alegria, seus rostos, jamais mostrarão decepção, esse pobre homem clamou, vamos lá, e o Senhor ouviu, e o libertou, de todas as suas tribulações, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se, ao redor daqueles que o temem, e os livra, provem, e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem, que nele se refugia, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem, os leões podem passar necessidade, e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor, quem de vocês quer amar a vida, e desejar ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal, e faça o bem, busque a paz com perseverança, os olhos do Senhor, voltam-se para os justos, e os seus ouvidos, estão atentos, ao seu grito de socorro, o rosto do Senhor, volta-se, contra os que praticam o mal, para apagar da terra, a memória deles, os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra, de todas as suas tribulações, o Senhor está perto, dos que tem coração quebrantado, e salva, os de espírito abatido, o justo, passa por muitas adversidades, mas o Senhor, o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, a desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos, serão condenados, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia, será condenado, Salmo 34, Salmo 34, de 1 a 22, Amém.